Por que a Cullen Hoover ficou tão vendida? O que fez ela vender tanto? Em tão pouco tempo, na verdade, a Cullen Hoover teve um ápice, um auge, que ela de repente estourou na internet e aí os livros dela começaram quase praticamente todos a virarem bestsellers. Então, nesse vídeo eu vou te contar o que fez a Cullen Hoover vender tanto e como você também consegue fazer a mesma estratégia, fazer os seus livros serem tão incríveis, tão impactantes e serem também um sucesso de vendas da mesma forma que a Cullen Hoover fez. Eu sou Marina Blank, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino toda semana a escrever e publicar seu livro sem uma editora. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like para você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal. Então vamos para o vídeo. Então vamos lá. Para quem não sabe, a Cullen Hoover é uma escritora norte-americana, já é autora de 28 livros no atual momento em que eu gravo esse vídeo. Ela já tem 28 livros escritos e publicados e no início da sua carreira, uma curiosidade interessante, antes dela começar a ser publicada por editora, a maioria das obras dela foram de autopublicação. Ela foi uma autora independente durante muito tempo e nesse período mesmo ela já foi fazendo sucesso. E aí chegou o ponto que ela estava fazendo tanto sucesso que as editoras começaram a procurar ela. Mas aí já é um outro ponto. Agora eu quero falar com vocês por que será que os livros da Cullen Hoover vende tanto, por que será que tantas pessoas, praticamente todo mundo tem um livro da Cullen Hoover em casa, todo escritor ávido tem um livro da Cullen Hoover em casa, já leu alguma obra dela. Esse aqui é um dos livros que eu já li dela também. Então o que que fez isso acontecer? O que que fez a Cullen Hoover ser igual um celular na casa de todo mundo, tem um celular, praticamente na casa de todo mundo tem um livro da Cullen Hoover. Então eu vou te contar aqui algumas estratégias que ela aplicou tanto dentro do livro, quanto na parte da publicação e divulgação, que fizeram ela explodir, que fizeram ser um sucesso de vendas. Então vamos começar na parte da escrita. Detalhes técnicos da escrita dos livros dela. Vamos lá. Primeira coisa muito importante que eu observei, que eu já fiz uma análise aqui de algumas obras da Cullen Hoover, e eu percebi algumas coisas muito importantes, algumas coisas técnicas, de técnicas de escrita que ela utiliza dentro dos livros para criar as histórias dela, e que fizeram a história, de fato, não adianta nada a gente querer ser bestseller, mas um monte de gente comprar e ninguém lê o seu livro. O livro também tem que ser interessante. O livro também tem que ser impactante para o leitor de alguma forma. Então, o que ela fez? Quais são as técnicas que ela aplicou no livro dela? Que são as mais chamativas, assim, para mim, que fizeram os livros serem tão incríveis, tão impactantes. As pessoas não conseguirem parar de ler, as pessoas se emocionarem com os livros dela. Primeiro ponto que eu observei, histórias muito humanizadas. Histórias que conectam. Os personagens delas são muito humanizados. Foi tudo muito bem planejado. Cada livro dela foi extremamente planejado. Não é aquele livro que a pessoa começa escrevendo improviso, só com uma ideia na cabeça, com o que vem no coração e vai escrevendo o que surge. Claramente, é um livro que foi completamente planejado, do início ao fim. Cada parte, e principalmente, uma história que conecta com o leitor. É difícil você pegar um leitor de Cullin Hoover, se você já leu Cullin Hoover. Comenta aqui se você já leu algum dos livros da Cullin Hoover. Comenta se você já leu, qual você leu. E é difícil uma pessoa que leu um livro da Cullin Hoover não se emocionar. Você pode perceber, se você ainda não leu nenhum livro dela, pesquisa qualquer depoimento de alguém falando que já leu o livro dela. É difícil a pessoa não se emocionar. Mas por que isso acontece? Porque justamente, ela aplicou muito a técnica de humanização. Principalmente dos personagens. Porque os personagens conectam, os personagens fazem você se emocionar. E os personagens delas são muito bem descritos. Especialmente humanizados. No sentido de que, muita gente se conecta com a vida daqueles personagens. Se vê naquele papel daqueles personagens. Você consegue sentir, muita gente se conecta e fala, caramba, quase que parece que está falando da minha vida. Quase que está me descrevendo no lugar daquele personagem. Então, foi tudo muito bem humanizado. Cada personagem do livro dela. Então, esse foi um ponto que eu observei, muito importante. E que eu estou te passando aqui até algumas sacadas. Que você já consegue aplicando no seu livro. Para você conseguir fazer o seu livro também ser emocionante da mesma forma. Então, com certeza, esse é um ponto importantíssimo. Humanizar os personagens. Fazer tudo muito. Planejar esses personagens antes de escrever. Isso é muito importante. Outro ponto muito importante na parte da escrita do livro. É justamente as técnicas de escrita muito bem utilizadas. Eu que também sou especialista em escrita. Sou escritora há sete anos. Já desenvolvi um treinamento com várias técnicas de escrita mais eficientes. Ensinando os escritores também. Sou treinadora e mentora de escritores. Então, eu tenho um olhar muito técnico. Quando eu pego para ler um livro, eu fico sempre analisando as técnicas que o escritor usa. E eu percebo muitas técnicas de escrita. Um enredo muito bem construído nos livros da Cullen Hover. Então, não dá para você fazer um livro sem planejar antes. Sem aplicar as técnicas certas de escrita e querer que vai ficar bom. Que vai haver um sucesso de venda. Porque vai ser muito difícil disso acontecer. Não vou dizer que é impossível que não vai acontecer. Porque, sei lá, né? Tudo pode acontecer. Mas a sua chance de viralizar, de virar um best-seller é muito menor. Planejar todo o livro antes. Construir muito bem o enredo do seu livro. E, ainda assim, aplicar as técnicas certas de escrita faz toda a diferença. Então, eu observei várias técnicas, vários gatilhos mentais. Várias técnicas de finalização de capítulo. Que são, assim, perfeitas. E que fizeram todo o enredo ficar muito envolvente na leitura. Então, isso também, com certeza, é um ponto importantíssimo aqui. Agora, o grande segredo. Que, além da história ser muito boa. Tem um outro ponto. O que é que fez ela vender tanto? O que é que fez a Cullen Hover virar um super best-seller? Não um best-seller, mas quase todos os livros dela são best-sellers. Até porque as pessoas que compraram o livro dela tenderam a comprar também os outros livros para ler. Então, o que aconteceu nesse meio que fez ela ser um sucesso de vendas? E como você também consegue fazer o seu livro ser um sucesso de vendas através dessa estratégia? Dentre as inúmeras estratégias de divulgação e marketing que você pode utilizar para divulgar o seu livro. A Cullen Hover fez uma coisa importantíssima. Aliás, ela usou outras estratégias de divulgação. Mas uma coisa que ela fez foi a virada de chave. Uma estratégia de divulgação que mudou o jogo da Cullen Hover. Sabe o que foi que ela fez? Ela começou uma intensa divulgação nas redes sociais com book influencers. Você pode perceber que todos os books influenciam. Instagram, com milhares de seguidores, de pessoas que falam de livro, de recomendação de leitura. Canais literários. TikToks literários, né? Tem os booktoks e tem os book Instagrams. Você pode perceber que todos, praticamente 98% dos grandes influenciadores literários, divulgaram o livro da Cullen Hover. Consequentemente, os seguidores desses grandes influenciadores literários compraram o livro da Cullen Hover. E eles, gostando, ajudavam a divulgar. Eu mesma, antes de eu conhecer a Cullen Hover, tinha várias amigas minhas que me mostravam o livro e falavam você precisa ler, você precisa ler o livro da Cullen Hover. Uma intensa divulgação, principalmente nas redes sociais e principalmente em parcerias com book influenciadores. Então, isso foi uma grande virada de chave. Porque quando você pega a audiência desses grandes influenciadores dizendo que na rede social deles que o livro foi incrível, que não sei o quê, aí um monte de gente vai ficar doido lá pra comprar. Porque você conhece aquela pessoa, gosta daquela pessoa, que dá várias recomendações legais de livros que você já gosta. E aí, de repente, ela aparece dizendo que tem um livro muito incrível. Todo mundo vai comprar. E não foi um influenciador que fez isso. Como eu falei pra vocês, é difícil você encontrar uma pessoa que não tenha lido algum livro da Cullen Hover hoje em dia. Porque quase que todas, praticamente, eu abro o meu Instagram. Não sei se já aconteceu com vocês, se vocês seguem alguns book influencers. Mas eu abro o meu Instagram, aquela aba de Reels, assim. Só da Cullen Hover sendo divulgada lá, com o pessoal mostrando o livro da Cullen Hover. Eu chorei, não sei o quê. Um monte de gente. E aí, quando você começa a ver mais essas coisas, você percebe que no TikTok vai começar a aparecer um monte de gente divulgando o livro da Cullen Hover também. E chega uma hora, seu livro fica tão conhecido que você não precisa nem mais fazer parceria com esses influenciadores. O pessoal vai começar a divulgar seu livro de graça, de tanto que é incrível, de tanto que as pessoas gostam, de tanto que você já conquistou sua fama. E o seu título de best-seller ser isso que você quer. Pegou essa ideia? Pegou essa grande sacada de divulgação? Porque hoje em dia é inegável o fato de que a grande maioria esmagadora de todos os seus leitores potenciais estão na internet. Porque muita gente, você pode... nem todo mundo vai em livraria física. Nem toda cidade tem livraria física, mas todo mundo tem internet. Ou pelo menos a maioria das pessoas tem o celular, tem acesso à internet. A gente compra muita coisa hoje em dia na internet, mas a gente compra mais coisa a se bobear na internet do que indo numa loja para comprar as coisas. Então, essa sacada de você divulgar intensamente nas redes sociais, se você ainda não está divulgando seu livro nas redes sociais, você com certeza está perdendo leitores. E não só divulgar nas redes sociais, como também já buscar fazer essas parcerias com influenciadores digitais. Influenciadores que têm esses book Instagram, canais literários. Tem booktuber, book Instagram e tem booktalk. Aí a gente chama tudo de book influência, que não importa a rede social. São pessoas que já têm milhares, milhões de inscritos e seguidores. E que ficam ali só divulgando livro, dando recomendação de leitura. Então existem várias dessas pessoas e quanto mais você fizer essas parcerias, maior o seu potencial de vender ainda mais e de conquistar os seus leitores com mais rapidez ainda. E quem sabe, viralizar da mesma forma que aconteceu com a Kuhn-Lei Hoover. Comenta aqui embaixo desse vídeo o que você achou dessas dicas. Já compartilha esse vídeo com alguns amigos escritores. E a gente se vê nos próximos vídeos. E a gente se vê nos próximos vídeos.